Aqui você encontra as informações da PIB e das nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Todas as terças-feiras, a juventude da PIB se reúne para jogar vôlei como forma de lazer e também a fim de alcançar outros jovens para Jesus através do esporte. Se você deseja participar, o vôlei acontece às 21h no CTA, localizado na Avenida Raul Lopes. Dia 18 de dezembro, o coral da PIB irá fazer um culto natalino na Casa do Oleiro e para isso solicita doações para abençoar os internos. Mas o que doar? Especialmente itens de higiene pessoal e material de limpeza, que devem ser entregues na recepção aos domingos ou na secretaria durante a semana até o dia 16 de dezembro. Além disso, o Ministério Infantil de nossa igreja precisa da sua ajuda. Se você quer fazer parte da equipe, fale com a Áurea e lembre-se que o seu trabalho não é vão no Senhor. Em nossa congregação em São Félix do Piauí, ocorreu o encerramento das atividades anuais do Ministério de Mulheres, Louvado Seja o Senhor. E a congregação na Estaca Zero realizou no último domingo, em celebração ao dia da Bíblia, uma caminhada junto à Igreja Batista Nova Esperança. Glórias a Deus! Além disso, nossa diaconisa Consolação Barbosa passará 30 dias no Peru, em uma viagem evangelística ao país. E para isso precisa de nossa ajuda, tanto nas orações quanto nas ofertas. Se você pode ajudar, deposite sua oferta nas contas da Primeira Igreja. Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais e que Deus nos abençoe.